Esse é o Spock de 4 anos e essa é a Filomena de 8. E tem um outro aqui na casa que é o Kuk, de 2 anos e 4 meses, que não vai participar dessa reportagem por questões de segurança da nossa equipe, porque ele é muito bravo. Nessa época de frio, todos vivem assim, sempre vestidos, com roupinhas quentinhas. Carolina é a mãe dos três cãezinhos. A gente mantém a casa com mantinhas espalhadas, a gente procura sempre deixá-los com roupinhas, tem um cuidado maior em não deixar eles ficarem pisando muito em cantos frios, gelados, então é um cuidado redobrado. Assim como os humanos, os pets também sentem muito frio no inverno e o uso das roupinhas é indicado sim nesse período de frio. Mas é importante ficar atento ao comportamento do seu animal, pois nem todos ficam confortáveis com roupas. Deve-se tomar muito cuidado com cães de pelo longo, mesmo grande ou pequeno, para que a roupa não seja mais um incômodo do que um salvador, propriamente do tempo frio. Aqui na casa da Carol, a gente percebe que ela tem todo um cuidado, principalmente nesse período de frio. Por toda a casa tem mantas espalhadas, como é o caso aqui, onde o Spock está deitado nesse momento. Tem uma manta especial no sofá, além da manta particular do Spock. Aqui também a gente percebe que tem as roupinhas dos animais já à toda disposição, justamente para que eles não passem frio. E até nas camas, como a gente nota aí, também são colocadas mantas para aquecer o bichinho. Se você tem uma roupinha adequada para o seu bichinho, se você conhece o seu pet e coloca uma roupinha adequada, ela vai fazer aquele papel que faz para a gente, né? Além de ter uma função estética, ela acaba agasalhando também, protegendo. O veterinário dá dicas importantes para deixar os pets mais confortáveis nesse frio. Uma dica muito interessante é você pegar uma manta ou uma toalha velha e estender essa manta ou essa toalha no chão. E aí você colocar a caminha em cima dessa toalha. Por quê? Porque ela evita que o frio suba para a cama, mantém a cama mais quentinha e com isso o animal vai ter um conforto térmico maior. Se não tem uma roupinha específica para ele, uma mantinha, uma cobertinha velha que você possa cortar para fazer do tamanho de cobrir a caminha, deixar o local aquecido, muito carinho, muito amor. Eu acho que isso supre esse período de friaca que está chegando, né?